Olá, crianças! Bom dia! Hoje na aula de matemática, você vai usar o livro Integrar, tá? Vai abrir lá na página 228, nós vamos falar de frações e números decimais. O que são, primeiro, essas frações decimais? São aquelas, lembra lá que nós já falamos, em que o seu denominador é 10, 100 e 1.000, né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um décimo. Como é que eu faço para transformar esse um décimo em número decimal? Aqui, em números decimais. O que são esses números decimais? São aqueles números que têm vírgula, tá? Exemplo aqui, é 0,1, 0,2, 0,07 e assim por diante. Números decimais são os que têm vírgula. Vamos transformar essa fração decimal em um número decimal. Como é que eu faço? Bom, pensei de várias maneiras de como ensinar para vocês. Então, eu cheguei com a seguinte conclusão. Vamos lá. Lembra que nós estudamos lá sobre o quadro valor de unidade? Qual é o quadro valor de unidade? Eu tenho primeiro o quê? A unidade. Depois eu tenho o quê? A dezena. Depois vem a centena. E o? Mil, tá? Então, eu tenho unidade, dezena, centena e milhares. Vamos lá. Olha o que você vai fazer. Tá? Isso aqui eu achei o jeito mais fácil de vocês aprenderem, tá? Vamos aqui. O meu numerador vai ser a unidade. Então, esse 1 vai ficar onde? Aqui no meu, na minha unidade, tá? Aqui não é o 10, décimo, né? O décimo não é uma dezena, tá? Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, né? Então, quantos zeros eu vou colocar aqui para chegar na dezena? Somente um, zero, né? Então, tá aí. Hoje vai colocar vírgula. Ele não quer a dezena? Então, se ele quer a dezena, a vírgula vai ficar onde? Então, vai ficar entre a dezena e a unidade. Então, essa vírgula vai ficar bem aqui, tá? Então, 1 décimo, tá? Transformado em número decimal vai ficar 0,1. Aqui, eu joguei lá no quadro de valor de unidade e consegui achar. Como é que eu faço para achar? Por exemplo, 5 centésimos. Agora, aqui, já é no 100, né? Vou colocar lá o meu quadro de valor de unidade. Milhar, centena, dezena e a unidade. A minha unidade vai ser o numerador. Então, esse 5 vai ficar aqui na unidade. Vamos lá. Só que ele quer o quê? A centena. A centena não é aqui? Para chegar em 100, quantos zeros eu vou colocar? A dois zeros, não é? Dois zeros. Mas aí, é em centena. Onde é que a vírgula vai ficar? Aqui na centena, né? Então, vai ficar entre a centena e a dezena. Coloco a vírgula. Então, tá aí, achei. 5 centésimos em números decimais vai ficar quanto? 0,05. Como é que eu vou transformar 25 centésimos? Vamos colocar o 100. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar aqui. Eu, de novo, apagando com a mão, né? Bora colocar o quadro de valor de unidade. Milésimo. Centésimo. Décimo. E a unidade? Ah, a senhora falou que o 25 é unidade. Eu posso colocar o 25 todinho aqui? Não. Bora decolpor esse número. O 25 é formado por quem? Pelo 20 mais o 5. 20 unidades mais... 20 dezenas mais 5 unidades. 5 unidades aqui. Vou colocar todo o 20 aqui? Não. Quanto é duas dezenas? Duas dezenas é igual a 20. Então, eu vou colocar somente quem? O 2. Porque duas dezenas é igual a 20. Tá aí. Mas ele quer o quê? Em centésimo. Centésimo. Para chegar aqui no 100, quantos zeros eu vou colocar? Somente 1. Tá aí. Cheguei na casa dos 100, porque ele está pedindo centésimo aqui. Onde vai ficar a vírgula? No centésimo. Entre o centésimo e o décimo. Coloca a vírgula aqui. Então, 25 centésimo. Então, transformado em números decimais vai ficar o quanto? 0,25. Deu para entender alguma dúvida? Hum? Dúvida, pessoal, você me manda a mensagem. Que aí eu explico de novo para você. E agora, como é que eu faço para ler esses números? Vamos lá. 1 décimo. Transformado em número decimal fica 0,1. Como é que eu leio esse número? 1 décimo. 3 décimos. 0,3. Como é que eu vou ler? 3 décimos. Agora, quando é com 100, eu vou ler quanto? 1 centésimo. E quando é com 1.000, eu vou ler quanto? 7 milésimos. Essa aqui é a leitura dos números decimais. Tá bom? Bom, agora vamos para a atividade na página 231. Primeira questão. Represente a parte colorida de cada figura na forma de tração decimal e na forma de número decimal. Em seguida, escreva como se lê. Vamos lá. Só esse aqui, se você for contar, você vai ver que você tem 10, tá? Então, o meu denominador, letra A, vai ser quanto? 10. Quanto é a parte pintada? São 6. Então, está aqui. Fiz aqui a fração 6 décimo. Vamos passar para o número decimal. Como é que vai ficar? Vamos lá. Centena, dezena e a unidade. Não pode esquecer aqui de ligar. Quanto é a unidade? 6. Só que ele quer dezena. Dezena está bem aqui, né? Para chegar em 10, na dezena, quantos zeros eu vou colocar? Somente 1. E a vírgula vai ficar aqui na dezena. Então, está aí. Transformei. E agora, como é que se lê? Aí, você vai escrever no seu caderno como é que se lê essa fração. Você vai escrever, tá, gente? Não esqueçam. Escrever. Aí, está pedindo três coisas. Representar em fração, depois em números decimais, e depois escrever como se lê. Letra B. Vamos lá. Bom, esse bloco aqui, gente, todinho, me representa quanto? 100, tá? Só esse aqui representa 10. E esse aqui vai representar 100. Então, eu já sei que é o meu denominador, né? Quantos eu tenho pintado? Se você for contar, você vai ver que tem 47. E aí, vamos transformar agora em números decimais. Como é que eu faço? Quem é o denominador? 47, né? Mas aí, eu não vou colocar 47 todinho aqui na unidade. Não, eu vou colocar somente o 7. 4 dezenas é igual a quanto? 40. Então, vai entrar aqui somente o 4. Ele quer chegar em quem? Em 100. Para chegar aqui na casa dos 100, quantos eros eu vou colocar? Somente 1. E onde eu vou vir? Vai ficar aqui na centena. Então, achei. 0,47. E aí, você vai escrever agora como se lê essa passão. C. Vamos para C. Vamos lá. Esse bloco todinho aqui, ele representa mil. Então, está aqui o meu denominador. Mil. Quanto eu tenho pintado? 4, tomo o meu numerador. Como é que eu vou fazer? Bem passinho também. O 4 vai ser a minha unidade. Para chegar aqui em mil, quantos eros eu vou colocar? 1, 2, 3. Tá? Mas não é mil? Então, onde a vida vai ficar? Aqui no mil. Na unidade de milhar. Achei. 0,004. Aí, agora você vai escrever como é que se lê, tá? A letra D você faz. E também. E a F você também vai fazer, tá? A, G e H e a I. Bom, se eu tenho todo ele pintado, então eu sei que eu tenho o quê? Um inteiro. Não esqueçam isso. Segunda questão, eu escrevo a representação decimal das funções abaixo. Escreva como se lê também. Você vai usar o mesmo raciocínio daqui, tá? E vai fazer a representação decimal deles. Letra A. Cinco centésimo, né? Cinco centésimo. Como é que vai ficar aí? Unidade. É o meu. Cinco. Só que ele quer que chegue em cem. Quantos eros eu vou colocar? Um. Dois. A vírgula vai ficar aqui na unidade de cem. Zero vírgula cinco. E depois você vai escrever como é que se lê essa fração. E assim você vai fazer os demais, tá? Se você tiver dúvida, não esquece, por favor, gente. Não fique com dúvida. Eu estou sentindo falta de muitos deveres de matemática, tá? Então, se você está com dúvida, por favor, me avisa. Manda mensagem que eu ajudo você, tá? Terminou? Bate um fotinho e envia. Continua a nossa atividade. Porcentagem. Agora, na página 233, nós vamos falar de porcentagem. Assumo bem facinho e bem rápido, tá? Vamos lá. A porcentagem é representada por esse símbolo bem aqui, tá? E quando eu falo porcento, já ouviu falar assim? Ah, você tem dois porcento de desconto. O próprio nome já diz dois porcento. Isso dá mais erva que uma fração. Dois porcento. E aí, como é que eu faço para transformar essa fração em porcentagem? Não é dois por cento? Eu vou fazer o quê? Repetir o denominador, o numerador, desculpa. E vou colocar o símbolo de porcentagem. Tá aí. Transformei o número decimal em porcentagem. Dois por cento é igual a dois por cento. Tá? Como é que eu faço para transformar a porcentagem? Vou colocar aqui... 5 por cento. Para transformar a porcentagem em porcentagem, como é que eu vou fazer? 5 por 100. Tá aqui. 5 por 100. Não é pra 5? Como é que eu posso transformar 8 por 100 em porcentagem? Tração para a porcentagem. Vou colocar o 8 e o símbolo da tração. 8 por 100. E como é que eu vou voltar ao contrário? 8 por cento para a porcentagem. 8 por 100. Bem fácil, né? Olha aí a atividade. Represente as frações decimais sobre a porcentagem. Sobre a forma de porcentagem. Então, aqui. O exemplo, ele deu 15 por 100. Tá em fração e ele quer que você rever esse aqui em porcentagem. Como é que vai ficar? 15 por 100. Se fosse 50 por 100, eu ia ficar com 50 por 100 em porcentagem. E assim você vai fazer. 6 por 100 vai ficar quanto? 6 por 100. É 60 por 100. 60 por 100. E assim eu vou fazer demais. A segunda questão, você vai fazer o que? Ao contrário. Já está em porcentagem. Eu vou colocar, olha, exemplo aqui. Já está em porcentagem. 8 por 100. Você vai transformar em quem? Inflação vai ficar quanto? 8 por 100. Lá a letra G. Bora fazer a letra G aqui rapidinho. Tá em porcentagem. 40 por 100. E fica em fração. Como é que vai ficar? 40 por 100. Bem facinho, né? Se terminar, baixa um postinho e me envia. Para eu poder avaliar você. Tchau. Tchau. Tchau.